Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Diego Costa! É caixa, é caixa, é caixa, gol! Esse jogador tá num outro patamar. São 300 gols pelo clube, uma marca muito difícil de alcançar. Tão ganhando, mas não tiraram o pé. Futebol total, Caio. Até porque seria uma bobagem se retrair na defesa. Quanto mais folgado a vantagem, melhor.